Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Aline Amorim. Há um tempo eu postei um vídeo mostrando passo a passo como eu aplicava Botox em casa e logo após isso, pesquisando, eu achei esse produtinho aqui, gente. Select One, cristalização térmica capilar, uma máscara de tratamento, realinhamento capilar, reconstrução, hidratação e brilho intenso. Funciona praticamente como uma progressiva sem formal e alisa super o cabelo. Tudo isso eu já adianto para vocês que eu senti, como eu recomendei para algumas pessoas, essas pessoas amaram, eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês também. E eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como aplicar. É um produto somente um passo. Se você tiver com o cabelo já limpo, não tiver com nenhum óleo no cabelo, você simplesmente já pode aplicar o produto. Você não vai precisar lavar com shampoo anti-resíduo, nada disso. Eu gosto desse passo porque vez ou outra eu gosto de lavar meu cabelo com shampoo anti-resíduo. Caso o seu cabelo não esteja sujo, você só tenha lavado ele normalmente, você pode ir direto aplicar o produto. Aplique o produto depositando em toda fibra capilar, iniciando da raiz até as pontas. Depois, deixe agir por uma hora a uma hora e meia. Após o tempo de pausa, retire 90% do produto em água corrente. Venho ali batendo o secador, não fiz nenhuma escova, mas aí fica a sua opção se você quiser fazer a escova. E logo após é só fazer a selagem dos fios. Eu comprei recentemente essa prancha que é de titânio, que é o recomendado para fazer esse tipo de procedimento. Antes, para o Botox, mesmo sendo uma prancha profissional, a que eu usava era de cerâmica. Não é recomendado. Se vocês quiserem uma resenha falando um pouco dessa prancha aqui, foi um super achadinho aí na Black Friday. Paguei super baratinho. Paguei super baratinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar pra mim o seu like, é muito importante. Deixe aqui pra mim o seu comentário. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!